Música Na escuridão da noite O meu rosto escondi Enquanto a tempestade Cudia sobre mim E sem nenhum abrigo Vem ao meu Senhor Ó, mantenha-me seguro É passar o furo É que a tempestade passe É o trovão não mais solar É a nuvem do céu Se dissipar E segure em Tuas mãos Em Teus braços É a nuvem do céu É a nuvem do céu É a nuvem do céu Música Muitas vezes o inimigo Quer me desanimar Não existe esperança Tu irás Mas Jesus está comigo Muito em breve Muito em breve Vou subir Onde as tempestades Jamais Jamais vão existir É que a tempestade É o trovão não mais solar É a nuvem do céu Se dissipar Se dissipar E segure em Tuas mãos Em Teus braços Em Teus braços Em Teus braços De amor Até a tempestade passar E segure em Teus braços Me segure em Teus braços Em Teus braços E em Teus braços De amor Até a tempestade passar Amém.